São Paulo, 20 de dezembro de 2010. Nós, agistas cidadãos, queremos garantir o nosso direito de rezar a arte na rua. São Paulo, 20 dezembro de 2010. Os artistas que pelas ruas atuam estão sendo enquadrados em mesma categoria dos ambulantes ilegais. A artista precisa de aplausos. A justificativa dessa operação delegada é que o artista faz comércio ao receber nossas apresentações. Embora o que vem ocorrendo é uma musculação na relação entre o artista e o outro. Uma vez que a doação é uma demonstração de gratidão pelo que é oferecido de coração. Utilizar a rua como palco é a moção do direito do artista cidadão para continuar a trazer poesia ao cotidiano duro da metrópole. Tirar esse direito, segurado pela Constituição Federal, é descobrir a qualidade de vida do artista e também de todo cidadão paulistano. Que as mudanças legais sejam uma melhoria para todos, não um retrocesso. Unir o seu bem comum. Artista de São Paulo! Obrigado.